ai que medo agora ai pregou pregando ó os ataques dela ai ai ela disse esse desgraçado ai 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 ok galera que curta é os rios do rei das serpentes junho, mostra aqui galera eu parei meu veículo ali para a gente mostrar mostra aqui junho uma cascavel acredito eu que deve ter de 2 a 3 está bem assustado, deixa eu vim para cá para que a câmera mostre bem eu e ela ela está no ponto de bota é a cascavel pequena galera essa cobra aqui é aqui na região uma das serpentes mais perigosas que a gente tem aqui nessa região da gente, essa é a cobra cascavel eu sempre tenho mostrado em meus vídeos que e as cobras cascavels como elas são de grande porte dificilmente uma cobra dessa causa um acidente venha morder um animal de grande porte porque elas são as serpentes que elas confiam no tamanho e por não existir predadores para elas dificilmente uma serpente com uma cascavel grande ela venha causar um acidente no ser humano no animal de grande porte agora um animal desse daqui gente junho tu está mostrando bem esse animal olha um animal desse daqui você pode ter certeza que é na área das cascaveis ela é super perigosa esse animal aqui ela não permite que você pise próximo a ela olha ela está ela está como se viesse na minha mão aqui eu vou mostrar aí junho olha ela está sentindo na minha mão se eu deixar a minha mão aqui você pode ter certeza que ela vai chegar e dar uma investida ela vai dar uma investida na mão porque porque ela está com medo esses animais aqui são super agressivos quando está nesse porte aqui essa cobra deve ter aí três anos de três para quatro anos essa cascavel tem ela é uma cascavel pequena é nova é jovem então é um animal super agressivo porque esse animal está aqui na estrada uma mata tão fechada esse animal no meio da estrada já são o que é quase oito horas aí de sete e quarenta a oito horas da manhã e esse animal está aqui ela veio para absorver o calor do solo nesse local aqui hoje está um dia frio o tempo está feio está nublado aí bonito a chuva que a gente chama aqui e nesse local a cobra cascavel ela vem ficando no meio da estrada aonde viesse uma 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 vaca um bezerro uma criação um bode um cachorro passar nesse local pode ter certeza que esse animal causa um acidente então é isso aí galera essa é a cobra cascavel eu vou retirar da estrada para que ela volte para a natureza vou pegar um pauzinho para retirar ela daí porque esses animais nesse local se foi encontrado por aqui na nossa região não mas esse animal se ele tivesse se preparando para dar um bote em mim se um animal desse daqui tivesse ela vai ela vai seguir agora se um animal desse daqui se tiver se foi encontrado por pessoas que não tem o conhecimento as pessoas as pessoas matam ó ó que linda ela está fugindo porque ela percebeu que eu cheguei tão próximo mas não ofereci risco para ela então juninho mostra aí ó ela voltando aí para a natureza um animal desse daqui se foi encontrado por um ser humano que não tem o conhecimento com certeza ele mataria o animal devido ao animal oferecer um grande risco devido ser uma cobra de alto poder em toxina então as pessoas matam o animal e aí ó como eu não não me aproximei tanto do animal e também não estressei o animal o animal está indo tranquilamente ou está seguindo aí na natureza está indo embora então é isso aí a gente sempre tem mostrado que esses animais são importantíssimos para existir na natureza são farmácias vivas talvez não seja do conhecimento das pessoas não é as cascavés elas são serpentes pode mostrar o animal e me seguir as cascavés são animais perfeitos elas são farmácias vivas e as pessoas por não ter o conhecimento na maioria das vezes matam o animal então é isso aí tiramos ela da estrada ela agora seguiu essa é toda uma abre na paisagem aí Juninho mostrando aí ela já foi ela foi embora pode deixar ó agora mostra mostra essa paisagem dá um giro aí na câmera mostrando aqui o quanto o quanto a mata é perfeita aqui para a moradia dessas espécies desses animais essa estrada aqui é uma estrada que liga aqui a barragem serrinha a cidade de mirandiba aqui no estado de pernambuco mas é uma área que tem bastante cobras cascavés pode ter certeza olha é bem uma cobra linda aonde a gente acaba de fazer esse registro aí mostrando a bela cascavel então é isso aí eu sou aí o Haroldo Bauer e apresento aí no youtube o canal Rei das Serpentes com mais uma serpente salva pelo Rei das Serpentes ok Juninho pode parar aí vamos seguir é isso aí galerinha acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e dos conteúdos exclusivos do canal esse foi mais um belo vídeo feito pelo Rei das Serpentes mostrando que é natureza na nossa região ok ok galera vamos aprender aqui com o Rei das Serpentes se inscrevendo no canal e agora preenchendo esse quadradinho aqui ó sejam todos bem vindos ok